Graças a Deus eu nunca quis ser igual a você Acende um ano alto e deixa ser o que vai ser Horas vão passando e eu esqueço de sofrer Me ocupo com o dinheiro, com o cinzeiro e o lazer Tentarão me derrubar, não passa nada Aqui você jamais passará Palavras não me movem, ações são palavras em praticar E você se é bom na labial Chega na ideia então, visão de progresso Foca no teu dinheiro, esquece o resto Todo mundo vai tentar te atravessar Melhor tu se lembrar, nem solte de negar Foca no milhão, milhão, milhão Corre, eu tô a milhão, milhão, milhão Foca no milhão, milhão, milhão Corre, eu tô a milhão, milhão, milhão Graças a Deus eu nunca quis ser igual a você Acende um ano alto e deixa ser o que vai ser Horas vão passando e eu esqueço de sofrer Me ocupo com o dinheiro, com o cinzeiro e o lazer Tentarão me derrubar, não passa nada Aqui você jamais passará Palavras não me movem, ações são palavras em praticar E você se é bom na labial Chega na ideia então, visão de progresso Foca no teu dinheiro, esquece o resto Todo mundo vai tentar te atravessar Melhor tu se lembrar, nem solte de negar Foca no milhão, milhão, milhão Corre, eu tô a milhão, milhão, milhão